O primeiro fórum Laragro escolheu como tema principal a soja, que movimenta 1 bilhão e 200 milhões de reais ao ano. Representa 25% do faturamento da cooperativa. Os números mostram a importância da soja para Lar e seus associados. É o principal motivo da realização deste fórum, que reuniu 1.200 pessoas no centro de eventos. Agricultores, engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas e gerentes das unidades da cooperativa no Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Os principais fornecedores de insumos agrícolas da Lar marcaram presença no fórum. Os participantes puderam visitar 17 estandes, saber as novidades de cada empresa e as oportunidades de negócio. No palco, quatro palestras sobre assuntos do dia a dia do homem do campo. Biotecnologia, mercado agrícola, manejo e práticas agrícolas. Palestrantes de renome que vêm falar, pensando em aumentarmos produtividade e também lucratividade. E assim nós podemos trazer informações para que o nosso associado possa planejar a próxima lavoura de soja e melhorar o uso da tecnologia para melhorar a produtividade. Com essas palestras ajuda bastante a gente também a modificar lá na propriedade mesmo. Ele veio a reforçar o que mais ou menos eu já sabia e algumas práticas que a gente não estava fazendo 100%. Às vezes estamos fazendo algo bom, mas poderia melhorar a nossa propriedade. Nós sabemos que cada produtor nosso é um empresário rural e possui uma realidade própria. E é dentro desse mecanismo todo que nós trabalhamos para enxergar a viabilidade da propriedade rural. Mais eventos, mais eventos. É um aprendizado para nós agricultores. Porque lá dentro da propriedade a gente não está sabendo as coisas. E as novas tecnologias estão vindo cada vez mais avançadas e a gente lá tem que acompanhar. Queremos a cada ano ter dois fóruns. Esse ano será do soja e no mês de agosto a aves e suínos. Em 2018 será mais milho. E aí teremos um evento voltado à atividade leiteira. E aí em 2019 nós repetimos o evento Mais Soja. E assim, a cada dois anos nós vamos repetir no evento, trazendo o que tem de novidade, sempre com palestras inéditas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí